Na aventura de hoje, o Homem-Aranha e o seu filho vão sofrer um ataque do Sonic Toy. Ele vai prender o bebê-aranha. E será que o Homem-Aranha vai conseguir salvar o seu filhão? Fique no vídeo até o fim pra conferir. Eu como o bolo de todo mundo aqui. E eu tô muito afim de comer o bolo do super-herói que domina essa cidade. O Homem-Aranha e o filho dele. Eu vou prender os dois e vou devorar simplesmente todo o glacê do bolo dele. E totalmente vou engolir a vela. Vou apagá-la na verdade, né? E isso vai ser bom demais. Galera, parece que o ToySonic.exe está na cidade. E o que acontece? A força, o poder de cada pessoa aqui nessa cidade no dia de hoje é o bolo de cada um, galera. Então tem bolos de aniversário. E se o Sonic devorar um bolo de alguma pessoa, essa pessoa morre. Fique nesse vídeo até o fim pra conferir essa aventura. E bora ver se ele vai conseguir realmente capturar o filho do Homem-Aranha. Ah, e o meu bolo não. Ainda bem que ele comeu. Eu tô com diabetes. Papai, 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 papai. Você não me pega. Ah, você não me pega. Ah, papai, volta aqui, papai. Volta aqui, papai. Eu preciso conversar com você. Eu tenho que... Ah, pega e pega, pega e pega. Ah, ele está se escondendo no meio da boca. O que ele está fazendo ali? Papai, vou te dar um presentinho. Olha a granada. Ah, bebê. Seu traizoeiro, eu falei pra não usar granada de teia. Eu te peguei, seu otário. Ah, seu otário nada, bebê. Olha só. A gente brincou agora. E agora eu tenho que te contar uma coisa que está acontecendo pela cidade toda. Mas, calma lá, papai. O que ele está rolando pela cidade? Está tendo um monstro. E ela está muito perigosa. Tem um cara que está atacando todo mundo e comendo o bolo das pessoas. Está acabando com toda a fraqueza. Ah, papai. E eles têm medo. Ai, papai, eu não acredito. Isso não pode ser verdade. Uma pessoa não pode ficar comendo bolo dos outros. A minha vovó, a tia May, ela fez um bolo de cenoura que eu amo demais. Com comertura de chocolate em cima. E eu deixei ele bem guardadinho. Papai, você está costurando? Eu estou fazendo meio uma costura aqui, uma amarração. Para que esse monstro não te pegue. É um poder invisível. Que a tia May me ensinou quando ela pegou uma bruxaria. Que é Herópolis, pai. Você está parecendo umas meninas aqui na minha cidade. Que é uma pedras mágicas. Olha o que o papai aprendeu a fazer. Olha, papai. Você está fazendo barra na sua teia. Aham, papai é muito forte. E por isso que eu quero que você fique forte igual o papai. Para lutar contra esse monstro. E não ficar sozinho. Eu tenho que lutar contra esse monstro, então? Você tem que cuidar, bebê. Você tem que cuidar. Porque ele é um cara muito forte. Papai, eu achei que eu tinha que fugir dele. Eu achei que eu tinha que fugir dele, papai. Calma, bebê. Você tem que fugir dele. Mas, mas... Você tem que lutar com ele só quando você está muito forte. Papai, papai. Eu achei que eu tinha que fugir dele, papai. Ah, meu Deus. Olha, bebê. Se esperta com ele aí. Que o papai agora vai ter que fazer mais bolo por causa de corte a meia. Beleza? Beleza. Tchau, papai. Ele falou que eu tenho que tomar cuidado com tal de bicho feio. Bicho papão. Quero saber. Eu vou te avaliar por aqui. E eu duvido que vai aparecer algum bicho papão aqui para mim papar e papar o meu bolho. Vou tentar. Vai, teia. Ai, eu me fiz dodói. Ah, finalmente consegui sobreviver. Tá, bom. Meu papai, ele é muito medoso. Ele fica falando um monte de besteira e não devia para mim. Então eu vou entrar aqui, vou descer por aqui e nada de ruim vai me acontecer. Porque meu papai fez uma amarração com a macumbinha da tia May. E a tia May nunca erra a macumba. Vou pegar esse carro e ninguém vai me perseguir. Aqui. Vou sair de carro. Olha, um carro azul. Bonito. Tá. Tô sentindo que tem alguém me seguindo de carro. Ah, parece que não. Vamos sim, então. Eu vou para um lugar proibido que meu papai nunca vai pensar que eu vou. Ai, ai, a minha vida é bela. A minha vida é linda e bela. Ah, não tem ninguém atrás de mim. Ah, ah, calma, calma, calma. O que que é isso? A minha vida é bela. Ah, parece que esse carro está me seguindo. Calma. Vou tentar tapuca nele. Aqui. Vou entrar aqui. Deixa eu ver. Ah, ele entrou também. Ele entrou também. Ele realmente está me seguindo. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ah. 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 Meu Deus do céu, belai. Meu Deus, acho que eu despistei ele. Vou entrar aqui agora. Ele não vai me ver. Ele não vai me ver. Ele está ali. Ele está ali. Ah. Cadê esse garoto? Qual o nome que dói? Eu vou roubar seu bolo. Toma. Para com isso. Eu não vou deixar você machucar em você. Ah, tem peraí. Vem então. Vem então. Vem então. Vem então. Toma. E aí você também bebe a aranha. Toma. Eu não vou deixar você matar inocentes. O que você quer comigo, Soriki? Eu quero te capturar e acabar com o seu bolo. Por que você quer fazer isso? O meu pai está trabalhando agora. Porque eu te odeio. E olha só o que eu vou fazer com você. O quê? Ah, não. Seu bolo. Que droga. Você acabou com o meu carro. Toma. Você não vai me perder, seu bolo. Ai. Eu vou te prender sim. Toma. Não me prende. Bala de penha. Não me prenda, por favor. Vou te prender aqui dentro. No Chimbalá e Chimbalei. Uma jaula criei. Toma. Você está preso. Seu pai nunca irá te proteger. Papai. Por favor, papai. Me ajude. Olha só o que eu irei fazer em cheio de bombas que explodem, bebê-aranha. Ai. Bombas que explodem é lógico, né, seu burro? Explode, bebê-aranha. Porque você não monta em qualquer ponto. Seu pai nunca vai me deixar aqui. Seu merda. Ah, mas... Vou derrotar o senhor Fisk. Eles devem estar por aqui com sua máfia. O sentido do aranha está pitando. Meu filho deve estar em perigo. Vou descer a escada de uma maneira radical. Yes. Filho, eu vou te salvar, filhão. Cadê você, filho? Ai, ai, ai. Ai, não existe. Cheira, não. Tá. Cadê ele? Cadê ele? Eu vou pegar a minha arma de teia. Aqui. Ótimo. Eu vou comer o bolo de vocês. Bandido. Toma. Toma, bandido. Toma. Falta aqui, Sonic. Toma. Você não vai pegar o meu filho. Minha aranha, ele já está preso. Está preso no meio das bombas que matam o meu aranha. Calma aí, filho. Papai vai te salvar. Droga, droga. Toma aqui. Toma. Vou acabar com você com esse carro mega-sônico. Não, por favor. Foge aqui. Toma. Agora a pazucada final de você, homem-aranha. Nunca. Desviei. Toma. Ele é muito poderoso. Você é muito rápido. Vou usar balas potentes. Vai. Essas balas são perfurantes. Você bezeu elas. Sim. Prontinho. Agora eu vou salvar o meu filho. Filho? Você está bem, filho? Papai, você explodiu tudo. Acabou me machucando. Ah, desculpa, filhão. Agora eu te levo no hospital. É. Galera, pelo menos o Homem-Aranha conseguiu derrotar o seu vilão, o Sonic Toy. E deu tudo certo. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau.